Fala aí, concurseiro! Professor Gerardo Valnei na área. Todo mundo pronto? Lei Orgânica do Município de Limoeiro. Então, querido Limoeiro, gostei muito dessa cidade. Vamos estudar agora a Lei Orgânica. Lei Orgânica é a Constituição do Município. Nós temos a Constituição Brasileira, nós temos a Constituição de Pernambuco, Constituição de Alagoas, mas nós também temos a Constituição do Município. Só que a Constituição do Município é conhecida como Lei Orgânica. E é isso que a gente vai trabalhar. A Lei Orgânica, ela traz organização administrativa, traz sobre serviços públicos, traz sobre bens públicos, servidores públicos. Ela fala sobre prefeito, vereador, fala um monte de coisa. Ou seja, é a lei que rege o município. E vai ser isso que nós vamos estudar. As bancas, quando cobram Lei Orgânica, não se preocupe, eu já tenho experiência nisso. As leis, quando cobram Lei Orgânica, ela cobra a letra da lei. Como assim, pessoal? Letra da lei. Ela vai pegar a Lei Orgânica, selecionar um trecho ali, Ctrl-C, Ctrl-V, vai mudar duas, três palavras ali, fazer um lereado, e vai confundir você. É dessa forma que as bancas, de uma maneira geral, inclusive eu que faço questões, eu faço dessa forma. Entendeu? Então, não se preocupe. Eu sempre peço para que o aluno confie em mim e você vai tirar de letra. E também você tem que entender que são poucas questões. São poucas questões que a banca normalmente compra. Então, vamos embora. Está aí, Lei Orgânica do Município de Limoeiro. Preâmbulo. Professor, o que seria esse preâmbulo? Preâmbulo nada mais é do que a intenção do legislador. Quando foram escrever a Lei Orgânica do Município de Limoeiro, o legislador, os vereadores, chegavam e disseram assim, qual vai ser a nossa intenção? Então, o preâmbulo nada mais é do que um norte interpretativo. É um norte de interpretação da Lei Orgânica. E no município de Limoeiro, ela tem a Lei Orgânica, um preâmbulo. Mas também na nossa Constituição Federal também tem preâmbulo? Tem sim. É bem parecido, só que o preâmbulo constitucional é bem maior do que a da cidade de Limoeiro. Acompanha. Olha só. Nós, representantes do povo limoeirense, reunidos na Câmara Municipal Constituinte, destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, a bem-estar, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, promulgamos. A palavra promulgar, pessoal, nada mais é do que ordenar. Nada mais é do que ordenar a publicação. Nada mais é do que ordenar a publicação. Sobre a proteção de Deus, a Lei Orgânica do município de Limoeiro, do estado de Pernambuco. Certinho? Bem tranquilo? Bem de boa. Artigo 1º. Dos princípios fundamentais. Veja, princípios nada mais é do que a base do direito. Todas as leis que são construídas no nosso país, elas têm que ter como base, como alicerce os princípios. A nossa Constituição Federal traz os princípios fundamentais lá no artigo 1º. E a Lei Orgânica do município de Limoeiro também trouxe no seu artigo 1º os princípios. Ou seja, é a base do município. O município tem que ser elegido, tem que crescer com base nesses princípios. Quais são eles, pessoal? Olha aí. O município de Limoeiro, do estado de Pernambuco, integra com autonomia política administrativa a República Federativa do Brasil. Ok. Participante do Estado Democrático de Direito, ou seja, Estado Democrático significa que é a vontade do povo para o povo e pelo povo, comprometendo-se a respeitar, valorizar e promover seus fundamentos básicos, estabelecidos no artigo 1º da Constituição Federal. Então, perceba que a Lei Orgânica do município de Limoeiro... A Lei Orgânica... Eu vou falar só a Lei Orgânica, para não ficar repetindo, beleza? Está combinado? Olha só. Perceba que a Lei Orgânica, ela remete aos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, eu preciso correr lá na Constituição Federal para saber quais são os princípios que estão presentes lá na Constituição Federal que a Lei Orgânica tem que cumprir. O município tem que cumprir. Artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela União e Distrito dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui o Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, ou seja, como base, soberania, significa dizer que não respeita, não deve, vamos dizer assim, não deve satisfação a Estados estrangeiros, cidadania, vontade do povo para o povo e pelo povo, dignidade da pessoa humana, nada mais é do que o princípio basilar de todo o Estado Democrático de Direito. Não existe em Estado ditatorial, ou seja, de ditadura, esse princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana é o que nos diferencia dos animais. É uma vida para além da própria subsistência, porque perceba que a nossa Constituição dá o direito à vida, mas esse direito à vida não é só de se manter vivo ou de nascer vivo, mas também de ter uma vida digna. É por isso que nós temos na nossa Constituição o princípio da dignidade da pessoa humana. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Significa o quê, professor? Que eu, como cidadão brasileiro, eu tenho uma livre iniciativa de trabalhar. É por isso que a nossa Constituição, ele fala, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Então, aqui no nosso país, eu posso exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, sem problema nenhum. Agora, tem um detalhe. Se por acaso esse trabalho, esse ofício ou essa profissão tem uma regulamentação especial, eu tenho que atender a essa regulamentação especial. Isso aí é você parar e pensar assim, você pode ser médico? Pode, você é livre para ser médico. Só que você tem que atender algumas condições. Fazer um curso de medicina, fazer residência. Fez sentido? Então, é isso que você... Você pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas se tiver uma lei que regulamenta esse trabalho, esse ofício ou essa profissão, você vai ter que atender as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tchau de bola? Vamos seguir. Olha lá. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. A nossa Constituição, ela diz que todo poder emana do povo. E o povo, ele pode eleger representantes, que é o que a gente chama de democracia semidireta ou participativa. Porque eu vou eleger os nossos representantes e eles representam a gente na Câmara dos Deputados, na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, e assim vai. O artigo segundo da lei orgânica fala assim, O município, como entidade autônoma, ou seja, independente e básica da federação, será administrado. Quando ele fala em autonomia, é autonomia de governo, autonomia administrativa, autonomia de criar suas próprias leis e autonomia de se organizar. É por isso que daqui a pouco a gente vai trabalhar organização administrativa do município de Limoeiro. Como o município se organiza. Como o município é dividido. Tem distritos em Limoeiro. Eu acredito que você já conheça. Essas coisinhas, esses detalhezinhos. A banca adora cobrar. Então fica ligado. Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso daí. Então olha só. O município, como uma entidade autônoma, tem que ser administrado de que forma? Com transparência nos atos e ações. Entenda que o princípio da transparência, ele nasce do princípio da publicidade. Todos os atos administrativos, para que ele tenha eficácia, eles devem ser publicados. salvo aqueles que tenham sigilo, porque existe a possibilidade de eu impor sigilo em alguns atos administrativos. Recentemente nós vimos, e há algum tempo atrás nós vimos, que o presidente da república decretou sigilo em alguns atos administrativos de 100 anos. Isso é permitido, professor? Sim, é permitido. É permitido sem problema. Existe a previsão. Também tem que ser moralidade administrativa com moralidade. Eu quero que você entenda que a moralidade administrativa é diferente da moral comum. Eu quero que você entenda que existem dois tipos de moral. A minha moral como pessoa e a minha moral como administrador público, como servidor público. Eu não posso misturar as duas. Porque a minha moral como pessoa pode ser muito diferente da minha moral como administrador público. Por exemplo, a minha moral como pessoa, de repente eu não vejo problema nenhum em contratar um parente para trabalhar. eu sendo prefeito de uma cidade e contratar os parentes para trabalhar comigo. De repente eu não vejo problema nenhum. Poxa, a galera me ajudou. Então, porra, eu tenho que me ajudar quem me ajudou. Eu posso não ver problema nisso. A minha moral. Mas a minha moral como administrador público, ou seja, a moral administrativa, veda expressamente, é, veda expressamente, está agora na lei de improbidade administrativa, que eu não posso contratar parentes até terceiro grau. É o que a gente fala de vedação ao nepotismo. Forma descentralizada. O que seria a forma descentralizada, professor? Seria o seguinte. Eu tenho a prefeitura, só que a prefeitura, ela pode criar outros órgãos ou outras entidades para realizar o seu serviço público, de forma de melhorar a eficiência. Vamos imaginar que no município, eu tenho lá a prefeitura, e ela criou outra pessoa jurídica para tratar do trânsito, normalmente é chamado de SMTT, AMTT, que é trânsito de transportes. Essa daí é outra pessoa, ou seja, é uma forma de descentralização do serviço público. E isso é totalmente permitido no direito administrativo. E também garantia efetiva da participação popular direta, ou seja, todo o poder emana do povo, então, a lei orgânica do município não podia ser diferente disso. Fechou? Artigo 3º ele fala, o município de Limoeiro rejecear por essa lei orgânica, atendidos os princípios básicos vigentes na Constituição da República do Estado, assegurado ao quê? A soberania popular, ou seja, a vontade do povo, e essa vontade do povo vai ser exercida por sufragio universal e pelo voto. Perceba que muita gente acha que sufragio universal e voto são sinônimos. Não. Sufragio universal é o direito que você tem de votar. e votar é o instrumento. É o momento que você chega ali na ONU e... Pronto. Ali eu tenho o instrumento. O sufragio universal é o direito que eu tenho. O sufragio universal ele se divide ali entre capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade que eu possa eleger meus representantes, mas também eu tenho a capacidade eleitoral passiva, que eu posso ser eleito pelo povo. Então, se eu tiver os dois, eu terei capacidade eleitoral plena. Eu posso votar e posso ser votado. Tem pessoas que não podem ser votadas. Por exemplo, os analfabetos. Eles podem votar, mas não podem ser votados. Entendeu? Só que também eu posso exercer por plebiscito. O plebiscito nada mais é do que uma consulta. Consulta popular. Nada mais é do que uma consulta popular. só que é uma consulta popular anterior. Como assim, professor? Primeiro eu chego para o povo e digo ó galera, chega aqui. Eu estou pensando em criar uma lei para tratar sobre o aborto. É polêmico. Muito polêmico. Eu quero criar uma lei para tratar sobre o aborto. Mas antes eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordarem, a gente cria uma lei. Pronto. Isso é o que a gente chama de plebiscito. Eu pergunto primeiro a vocês depois eu faço a lei. Já o referendo é uma consulta popular também. Só que é uma consulta popular posterior. Eu primeiro faço a lei e digo ô galera, chega aí. Eu já fiz a lei. Vocês concordam ou não com essa lei? Aí se vocês concordarem essa lei entra em vigor. Tudo bom lá? Então cuidado. Plebiscito só é lembrar de plebe. Plebe vem de povo. Plebeu. sacou? Então plebe vem de povo. Então primeiro eu pergunto ao povo depois eu faço a lei. Já no referendo a lei já vai estar pronta. Eu só vou perguntar a vocês se vocês aceitam ou não. Ok? De boa? Normalmente a banca troca isso aí. Ela faz essa inversão. Veto. O que é vetar? É vetar um projeto de lei. É vetar uma lei e não concordar com a lei. Mas também eu tenho a iniciativa popular de projeto de lei. A iniciativa de projeto de popular de lei é quando a população do município se reúne para assinaturas por meio de assinaturas para obrigar o legislativo a criar uma lei de acordo com a vontade popular. Certo? Pela participação popular nas decisões do município por isso que existem os conselhos municipais né? No aperfeiçoamento democrático de suas instituições e também pela ação fiscalizadora sobre administração pública. Nós esquecemos que nós como cidadãos a nossa capacidade a gente tem uma capacidade enorme que é a capacidade de fiscalização. Caso a gente veja alguma coisa ilegal imoral a gente pode chegar ao Ministério Público e fazer a nossa denúncia. Entendeu? É só que infelizmente a nossa sociedade só sabe reclamar mas tomar iniciativa de jeito nenhum. O artigo 4 ele fala são poderes do município independentes e harmônicos entre si legislativo e executivo. Perceba que eu só tenho dois poderes a nossa Constituição Brasileira ou seja a União ela tem três poderes muito cuidado município guarda isso é comum a banca quando trata lei orgânica ela dizer que o município tem poder judiciário município não tem poder judiciário só tem legislativo e a Câmara dos Vereadores e executivo que é o prefeito do município só existem esses dois a banca vai dizer que também tem um poder judiciário isso tornando a questão errada ressalvados os casos previstos nessa lei orgânica é vedado ou seja é proibido qualquer dos poderes delegar atribuições a que foi investido nas funções de um deles não poder exercer a do outro seria o seguinte é vedado que o poder legislativo delega uma função para o poder executivo e vice-versa salvo aquilo que já esteja previsto na lei a gente vai estudar mais na frente uma coisa chamada de lei delegada que é quando o poder legislativo delega ao poder executivo a atribuição para que ele crie uma lei que trata sobre assunto de administração pública servidores públicos daqui a pouquinho a gente vai estudar isso mas veja que aqui olha só é a lei eu gosto muito de tentar porque assim a gente está assistindo uma aula online a gente está distante eu não sei onde você está mas eu quero que você entenda que eu gosto muito de passar essa emoção para que o aluno perceba a redação da lei porque é assim que a banca ela tenta pegar você para você errar a questão então olha só olha só é salvados os casos previstos nessa lei ou seja com exceção dos casos que tem nessa lei é proibido e a gente vai ver que tem lá uma lei delegada ou seja é quando eu pego uma atribuição que é minha e delego para outro poder show de bola vamos seguir artigo 5º ele fala constitui em cooperação com a união estados objetivos fundamentais do município então aqui eu tenho os objetivos veja que aqui eu tenho os objetivos do município de Limoeiro qual o objetivo dele? construir uma sociedade livre, justa e solidária garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais promover o bem de todos sem preconceito de origem raça, sexo corpo, pensamento político ideológico idade e qualquer outras formas de discriminação garantir a efetivação dos direitos humanos individuais e sociais garantir a efetivação dos direitos humanos individuais e sociais o município buscará a integração e a cooperação com a união estados e demais municípios para a concepção dos seus objetivos fundamentais então caso o município de Limoeiro precise de um apoio da união do estado ou até de outros municípios ali, circunzinhos né ali pegando Caruaru aquela região ali por ali se ele quiser ele pode fazer uma cooperação por exemplo duplicar uma estrada qualquer coisa desse tipo que vai também viabilizar a nossa sociedade dos direitos e garantias fundamentais a dignidade do homem é intangível você vê intocável respeitá-la e protegê-la a obrigação de todo o poder público é um direito fundamental base em algum caso pode ser violado um direito fundamental em caso algum pode ser violado isso aqui é como regra mas nós sabemos que temos exceção um direito fundamental por exemplo a vida ela como regra ela é inviolável só que a gente já sabe que é permitida a pena de morte em caso de guerra declarada os direitos fundamentais constituem um direito de aplicação imediata e direta vê o professor direito fundamental de aplicação imediata e direta o que significa isso significa dizer que a administração pública ela pode aplicar aquele direito eu como cidadão posso exercer aquele direito sem a necessidade sem a necessidade de a criação de uma lei tem lá eu tenho direito a vida não precisa ter uma lei que regulamente o meu direito a vida tem sentido pra você todos são iguais perante a lei aqui eu trato do princípio da igualdade sem distinção de qualquer natureza garantindo aos brasileiros aos estrangeiros e aos estrangeiros resistentes no município a inviolabilidade do direito à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade nos termos do artigo 5º da Constituição da República Federativa o que eu achei interessante na lei orgânica de Limoeira é o seguinte nesse caso ele fala sobre o direito que todos os brasileiros quando ela fala brasileiros eu tenho que englobar brasileiros natos e naturalizados eu tenho que englobar os dois brasileiros natos e naturalizados mas também ele fala sobre os estrangeiros esse estrangeiro quando ela colocou ela está se referindo aos estrangeiros em trânsito alguém americano que quer conhecer a cidade de Limoeiro e tal pronto então ali eu tenho os estrangeiros eu tenho que garantir o direito à vida por exemplo desse estrangeiro que se encontra em trânsito pela cidade de Limoeiro mas também eu tenho que garantir todos esses direitos aos estrangeiros também que residem no município de Limoeiro direito à vida igualdade segurança liberdade propriedade nos termos do artigo 5º da nossa Constituição termina sendo bem parecido são direitos sociais a educação trabalho a cultura a moradia a assistência a proteção a maternidade a gestante a infância ao idoso ao deficiente ao lazer ao meio ambiente a saúde e a segurança isso significa uma existência digna professor como é que uma banca ela pode cobrar uma questão perceba que o artigo 7º que acabou de ler ele fala sobre os direitos fundamentais e o artigo 8º ele trata sobre os direitos sociais então o que é que a banca pode fazer ela pode trocar ela pode chegar a dizer assim são direitos sociais a proteção à maternidade à infância à assistência social à gestante ao adolescente ao deficiente à vida aí no meio joga ali a palavra vida joga no meio ali a palavra é propriedade entendeu então entenda aqui beleza professor uma coisa que eu achei interessante no artigo 7º olha só que coisa linda no artigo 7º eu tenho direito à segurança mas no artigo 8º eu também tenho direito à segurança e agora qual é a diferença dessa segurança que está aqui para essa segurança que está aqui veja meu querido aluno minha querida aluna a segurança do artigo 7º é o que a gente chama de segurança jurídica e a segurança do artigo 8º é o que a gente chama de segurança pública então seria isso assim segurança jurídica e aqui segurança pública segurança pública e o que seria a segurança jurídica segurança jurídica é alguns direitos constitucionais que você tem por exemplo você tem o direito de permanecer calado caso seja preso isso é segurança jurídica você tem direito caso você tenha que perder algum bem se você tem a direito por perder a sua liberdade você tem direito a contraditória pela defesa devido ao processo legal tudo isso é o que a gente chama de segurança jurídica já a segurança pública está aí polícia militar polícia civil e ali fazendo a segurança pública entendeu a diferença e isso as bancas já cobram e aqui a banca pode cobrar entendeu então fica ligado que o termo segurança ele está presente tanto como direito fundamental que a gente chama de direito individual e o outro eu tenho ali os direitos sociais então fica atento com isso aí a organização do município vamos lá como o município ele é organizado o município de Limoeiro compõe-se de três distritos olha só eu tenho o primeiro distrito que é a sede do município que é a cidade ali o segundo distrito que é a vila Urububa esses nomes são complicados aqui facilitou o terceiro distrito é a vila dos Mendes olha a vila dos Mendes quem será alguém se você conhece algum manda um alô para eles o professor que eu estou achando uma aula mandou um abraço para vocês da vila dos Mendes vamos embora quem mora aí na vila dos Mendes um abraço para todos vocês vamos lá artigo 10 o município poderá dividir-se olha só o município de Limoeiro ele pode se dividir para fins administrativos em distritos a serem criados organizados e suprimentos fundidos por lei olha só para eu criar outro distrito além dos três que já existem eu preciso de uma lei mas eu vou ter que primeiro perguntar ao povo plebiscitário a população diretamente interessada observada a legislação estadual e o atendimento dos seguintes requisitos a população eleitorada e arrecadação não inferiores a quinta parte exigidas na criação do município existência na povoação sede de pelo menos 80 moradias escola pública posto de saúde posto policial tem que ter isso para criar um novo distrito delimitação da área com a descrição das respectivas divisas vou ter que fazer toda a divisa lá e o parágrafo ele fala o distrito terá o nome da respectiva sede cuja categoria será a de vila então vamos lá eu quero criar a vila Isaqueua olha só Isaqueu Silva vila Isaqueu Silva primeiro eu vou ter que ter uma lei para criar essa vila certo eu vou ter que ter orçamento tem que ter um mínimo de casas 80 casas posto de saúde posto policial e eu vou ter que delimitar ali a área da vila Isaqueu Silva beleza show de bola vamos lá são símbolos do município de Limoeiro símbolos é o que representa o município então eu tenho a bandeira do município de Limoeiro tem um brasão professor o que seria o brasão todo documento oficial logo no início não tem um desenho ali na cabeça no meio da no início pronto ali é o que a gente chama de brasão mas também eu tenho o hino da cidade o hino municipal então são símbolos cuidado que é muito comum as bancas acrescentar armas as armas mas só quem tem armas é o que? é a união é as forças armadas as forças armadas aeronauta, marinha e exército aeronauta, marinha e exército na sequência marinha, exército e aeronauta que é pela hierarquia isso certo? então vamos ver aqui agora os bens do município de Limoeiro o que pertence ao município de Limoeiro vamos lá são bens do município de Limoeiro os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vinham a ser atribuídos então bem subjetivo isso aqui mas também são bens os redimentos provenientes dos seus bens então se por acaso o município de Limoeiro tiver um pé de laranja no meio da praça e ele dá a laranja aquela laranja vai ser do município de Limoeiro é um bem raso o que eu estou falando mas é isso mesmo então o que for o fruto proveniente dos bens do município pertence ao município é lógico cabe ao prefeito a administração dos bens municipais respeitados a competência da câmara quanto aqueles utilizados em seu serviço porque eu tenho ali os bens que pertencem à câmara e tem os bens que pertencem ao município então eu tenho que fazer essa divisão aquisição de bens imóveis ou permuta troca é um tipo de troca tem que depender de prévia avaliação autorização legislativa vamos imaginar que eu particular eu tenho um terreno no município no centro da cidade gigantesco e o município quer fazer um hospital nesse terreno aí o município chega pra mim e fala ó Jean eu tenho um terreno um pouquinho mais afastado vamos fazer uma permuta vai ter uma torna tem a famosa torna vai ter uma torna mas pra fazer essa permuta tem que haver uma avaliação pra saber o valor de cada um dos terrenos sempre tem que ser feita essa avaliação alienação galera entenda uma coisa alienação muita gente pensa que é venda mas não é só venda alienação nada mais é do que troca de propriedade que é venda permuta doação tudo isso é o que a gente chama de alienação então olha só para alienação de um bem municipal vamos lá resumindo pra uma venda de um bem municipal ela primeiro tem que ser subordinada ao interesse público ou seja tem que ser algo voltado ao interesse público e eu vou ter que justificar essa venda e sempre será precedida ou seja antecipada de avaliação pra saber quanto é que custa e eu vou ter que obedecer a outras normas se for um imóvel dependerá de autorização de quem da câmara dos vereadores os vereadores tem que concordar para que esse imóvel seja alienado e concorrência pública o que seria concorrência pública licitação concorrência é uma modalidade de licitação só que ela também ela pode ser dispensada nos casos de doação ou de permuta então a licitação ela vai ser dispensada nos casos de uma doação ou de uma permuta lembre-se que aqui a gente está trabalhando alienação mas se for móvel também dependerá de uma coisa só de concorrência pública ou seja licitação mas ela pode ser dispensada nos casos de doação que será permitida exclusivamente para fins assistenciais quando houver interesse público relevante justificado pelo executivo vamos imaginar que eu tenho uma vamos dizer assim uma ONG que trata de crianças eu particular eu particular gênero eu tenho uma ONG que trata de crianças o município olha e faz poxa meu irmão que trabalho lindo esse professor está fazendo vamos fazer o seguinte vamos doar alguns bens móveis porque eu estou vendo que lá está precisando de umas TVs está precisando de cadeira cama colchão o município pode doar? pode vai precisar fazer licitação? não porque o município vai me doar por questões assistenciais tem sentido? a licitação só vai ser dispensada no caso de doação se for para questão assistencial vamos lá é proibida a doação venda concessão que é uma entrega de uso em qualquer fração de parques praças jardins largos públicos salvo pequenos espaços destinados à venda de jornais revistas ou refrigerantes então é vedado essa doação venda da praça eu fui para quando eu fui a limoeiro eu fiquei ali numa praça eu esqueci o nome acho que é hotel central eu não sei se é um hotel que fica de esquina e tem uma praça ali que o pessoal faz caminhada do outro lado tem uma guarda municipal acho que se você for do limoeiro você vai saber então ali eu não posso chegar e o prefeito me doar uma parte daquela praça agora se eu quiser colocar uma banquinha de revista ali eu de bola fica permitido se eu quiser colocar um banquinho ali só para vender refrigerante tal suco essas coisas também aquela cervejinha também pode beleza vamos embora olha aí o uso de bens municipais por terceiros eu ou você só poderá ser feito mediante concessão que é uma entrega permissão que é uma entrega a título precário por tempo determinado vai me dizer o tempo olha você pode usar a praça para colocar sua banca de revista durante determinado tempo 10 anos 20 anos vai ser feito dessa forma por isso que é chamada de título precário porque mesmo que a administração pública me dê um prazo de 10 anos a qualquer momento ela pode olhar assim que mal não estou curtindo aquela banca de revista ali não então peraí ele vai lá e retira esse direito poderão ser cedidos a particulares para serviços transitórios máquinas e operadores da prefeitura desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine o termo de responsabilidade pela conservação da evolução dos bens cedidos então veja isso aqui é uma coisa que eu só vi aqui na lei orgânica de coisa de limoeiro que eu a prefeitura pode ceder alguns serviços uma terraplanagem alguma coisa só que eu vou ter que remunerar a quem estiver trabalhando e isso eu achei muito estranho mas tem a previsão sem problema nenhum a utilização e a administração de bens públicos de uso especial o que é um uso de bem especial é aqueles bens públicos que são destinados a uma determinada finalidade do município por exemplo o carro da prefeitura é um bem de uso especial a prefeitura em si é um bem de uso especial as carteiras das escolas é um bem de uso especial como mercados matadores estações recintes de espetáculos e campos de esportes serão feitos na forma da lei e regulamentos respectivos beleza todos os bens municipais deverão ser cadastrados tem que ser feito um tombamento tem que ser feito uma avaliação para saber o que é cada um com a indicação da respectiva numerada os mortos segundo o que foi estabelecido no regulamento os bens patrimoniais do município deverão ser classificados pela natureza se é de comum ou se é especial e também com relação ao serviço serviço de educação serviço de segurança serviço de saúde e assim vai deverá ser feita anualmente normalmente a banca joga aqui semestralmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes e na preservação de contas de cada exercício será incluído no inventário de todos os bens municipais então vocês estão vendo aí que eu tenho uma vamos dizer assim todo um arcabouço jurídico voltado ali para a preservação dos bens municipais tem que ser tombados eles tem que ser cadastrados e quando é que pode usar isso aí é uma parte muito importante que sua banca pode tentar pegar você em algumas questões daqui a pouco nós voltamos e vamos continuar com essa organização do município de Limoeiro só que vamos tratar agora da competência do município então eu aguardo você lá então já ó mete o dedo aí no próximo bloco só aguardar vamos lá vamos lá vamos lá